A trama das palmeiras melodrantes, no paraíso, no carnaval Pintou, em aquarelo, beijão, fulgão, e o vírgão, giletão, punha na avenida Deixando os nossos convidados, esse churro danado Com papapá de reverência e alegria, no palco sujo e erva Pintou, saiu E na Bahia, uma cara brandilha Esse coberna com a Europa Nacional Divina Lua e tua cobertão Com papapá e a comparação de ela Pintou, saiu E na Bahia, uma cara brandilha Esse coberna com a Europa Nacional Divina Lua e sua sabedoria Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!